Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, salve Maria, salve Maria. Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo neste domingo, domingo dia do Senhor, que estamos prontos para rezarmos mais um terço da misericórdia. Que graça, que alegria estarmos aqui reunindo-os neste grande momento de oração, viu? Seja muito bem-vindo, coloque as suas intenções para quem você quer rezar, vamos rezar por você, por suas intenções. Quero rezar por todas as famílias, pelo Papa Francisco, por todos os padres, os nossos bispos, por toda a nossa igreja, por todos os doentes, pelas almas do purgatório também, por todos que estão agora sofrendo em um leito de hospital, precisando também das nossas orações. Tá bom? Vamos rezar? Estamos aqui reunidos com muita fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços pelatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiam céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pera sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pera sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pera sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pera sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pera sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento que passamos em tua presença, diante de vós. Obrigado pela tua divina misericórdia. Obrigado também a você, querido irmão, querida irmã que rezou comigo. E amanhã espero por você às três horas da tarde, aqui para rezarmos mais um terço da misericórdia. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.